Fala, meus amigos! Olha só, tô arrumando as coisas pra ir pra Manaus e quero mostrar pra vocês como é que eu levo na mala, tá? Já tem vídeo explicando no canal sobre despacho de mala, despacho de tubo de vara e tudo mais, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo aqui mostrando como que eu faço pra despachar as iscas e tudo mais, tá? Isso tudo vai dentro da minha bolsa de pesca, dentro da mala que eu vou despachar no avião. E as carretilhas vão aqui também, tá? Já ouvi dizer que carretilha com linha tem problema, você não pode levar dentro do avião. Eu nunca levei dentro do avião, mas como eu falei, já ouvi falar de gente que teve problema. Então o que eu faço? Eu levo elas despachadas, com linha, desse jeitinho aqui. Coloco no meio das roupas, aqui vai mais alguma coisa de roupa, fecha a mala e manda embora, tá? Não tem problema, beleza? Nunca tive problema. Volto a dizer, eu nunca tentei levar em mãos, tá? Tem gente que leva e eu nunca tentei levar. Dizem que a linha pode dar problema. Eu acho estranho, porque um cadarço também pode ser uma... Eles falam que isso aqui pode usar pra enforcamento e tal, mas um cadarço, alguma coisa também poderia ser esse problema. Então eu levo uma mala com roupa e material de pesca. Vai tudo aqui, tudo despachado, tá? Eu procuro levar o mínimo de roupa possível. Então só tem aqui camisas de pesca, umas bermudas pra pescar, buff e cueca, acabou, tá? Um par de meia e era isso. Não levo mais que isso. Levo um crocs, um sapato fechado que é o que eu vou no avião. Então uma calçadinha e uma camisa, que é pra ir pra vontade de voo, acabou. Um sapato fechado, que é o que eu tô voando. E um crocs pra pescar. Ih, deu. Não levo mais nada. Quanto menos, melhor. Beleza? Fechou aqui. Eu levo mais uma mala, que é a que eu vou levar dentro do avião comigo. Ou mala ou mochila. Eu ainda não defini aqui. Eu vou definir. Provavelmente eu vá levar a mochila, que é mais prático. Mas você tem o direito a levar uma mala ou uma mochila no avião, tá? Como eu vou levar os bonés, se eu tenho 40 bonés pra levar pro pessoal, eu ainda não sei. Provavelmente eu vou ter que levar uma mala a mais, como essa aqui, pra despachar. Com os bonés dentro. Fazer o quê? Faz parte do show, tá? Mas é basicamente isso. Então você vai despachar uma mala, sempre. Você é obrigatório a despachar por causa das iscas. Vai despachar um tubo de vara. E aí você tem direito a levar mais uma no avião. Então o que eu levo aqui? Eu levo meu notebook, minhas GoPros, sei lá, remédio, coisa que eu possa precisar. Uma muda de roupa é bom levar. Eu sempre levo uma mudinha de roupa, uma camisa a mais. Pra se acontecer alguma coisa, você ter uma muda de roupa fácil, porque aquilo vai ser despachado. Tá? Então eu acho que é isso, pessoal. O mais é mostrar pra vocês como que eu faço. E pra qualquer viagem que vocês vão fazer de avião, vocês vão ter que fazer desse jeito. Deixa eu pensar mais alguma dúvida que vocês possam ter. O tubo, né? O tubo você compra um tubo a mais. Já tenho isso explicado no canal. Mas você compra uma mala a mais. Somente na Latam que você vai lá na hora e você identifica o tubo e você vai pagar na hora. Todas as outras companhias que eu já voei, Gol, Azul. Todas as outras como se fossem muitas que tem no Brasil, né? Mas a Gol e a Azul, elas... Você compra uma mala a mais, chega lá na hora, despacha e era isso, tá? Se você vai em Mais Amigos, o que você pode fazer? Pega uma mala dessas, bota todas as coisas de pesca e despacha de todo mundo. Por exemplo, três, quatro amigos. Pega uma mala, despacha uma mala. Aí vocês economizam. Pega os tubos de vara, passa, fita ao redor dos tubos de vara, monta um tubão grande, manda também, despacha. E aí vocês pegam essas malas que dá pra levar no voo e vocês levam as roupas de vocês, tá? Então pra quem vai em grupos, pode fazer dessa forma. Você vai economizar dinheiro, porque é caro. Não é barato ficar despachando o material. Mas faz parte do show. Toda vez que eu vou, eu gasto aí tubo e despacho uns 300 reais entre ida e volta. 300, 400 reais só disso aqui, tá bom? Então fechou? Espero que tenha dado pra entender. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ah, muito. Lembrei agora. Identifique sua mala. Ó, o que que eu faço? Eu coloco um barbante. Ainda que tá preso aqui, ó. Eu coloco um barbante, coloco... Opa, não sei se tava mostrando. Coloco um barbante, coloco uma fita vermelha. Qualquer coisa que identifique a mala. Ó, cordão. Que identifique a mala. Pra evitar que no voo, na retirada dos objetos, alguém pegue sua mala por engano. Se possível, eu deixo sempre um cartão aqui dentro. Um cartão com o meu nome. Pessoal. Pra quê? Se por acaso der extravio, é mais fácil identificar. Tá? Eu deixo um cartão aqui dentro. E identifico a mala. O tubo de vara, mesma coisa. Identifique o tubo de vara. Pra evitar problema. Beleza? Ainda mais se você vai pra um destino que tem muito turista de pesca, como é Manaus. Vai chegar lá, vai ter muita gente no voo que tá indo pra pescar. Com certeza vai ter, sei lá, de 100 pessoas no voo. Vai ter umas 30 que tão viajando. Aí tem muito tubo de vara no voo. É melhor pra não ter problema. Fechou? Falou!